Michele Bolsonaro rasga o coração e revela que nos dois primeiros anos, como primeira dama, ficou depressiva e até com vontade de morrer. Não é fácil estar à frente de uma presidência. Deus realmente escolhe aqueles que se escondem, né? E eu, nos dois primeiros anos, como eu falei para as meninas, eu fiz muita birra com Deus porque eu falava eu não queria estar aqui, Senhor. O meu marido sim, ele trabalhou 28 anos no Congresso, mas eu sempre fui uma dona de casa porque eu escolhi ser dona de casa. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas eu escolhi cuidar das minhas filhas, não terceirizar a educação delas e escolhi cuidar do meu marido para que ele tivesse paz e serenidade para ir a Brasília toda semana. E quando eu chego em Brasília, veio a depressão, veio o medo, veio a angústia, veio a depressão por chegar na presidência e de ter orado ao Senhor, de ter falado para Ele que eu iria fazer a diferença, que eu não queria ser uma primeira dama de enfeite. E quando eu cheguei, eu vi que a gente não tinha nenhuma estrutura para poder trabalhar, até porque a gente não teve nenhuma primeira dama atuante. E ali eu não poderia ter nenhuma secretária para atender um telefone, eu queria trabalhar e ao mesmo tempo eu era do governo, mas não era do governo, aquela contradição. E eu tinha feito, eu tinha orado ao Senhor quando meu marido sofreu o atentado e que eu vi que era a mão do Senhor, que era o milagre de Deus na nossa vida. Porque foi a mão do Senhor, um homem que não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, sozinho no Congresso, ser o presidente da nação, ser eleito para governar uma nação na época de 210 milhões de pessoas. E um belo dia eu orei e falei, Senhor, se o Senhor permitiu chegar na presidência. E depois teve um veículo de comunicação que distorceu essa minha fala. Ele falou, Michele faz pacto com Deus para estar no poder. Glória a Deus que eu fiz o pacto com Deus, né? Mas não foi assim a oração, eu falei, Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade de estar no poder, eu vou usar esse poder para ajudar as pessoas. E foi isso que eu fiz desde quando eu cheguei. Nós fomos criar o primeiro protocolo de atendimento para as crianças que têm doenças raras e construímos o protocolo para as crianças com epidermólise e bulhosa. E a minha tristeza, pastor Lizete, a minha depressão foi por chegar em Brasília e não dar continuidade a um trabalho. E de sentir que a sensação que eu tinha é que o Brasil tinha sido descoberto dia 1º de janeiro de 2019, tanto para as pessoas com deficiência, com doenças raras e a minha comunidade surda. que, num gesto de amor e de carinho, eu só queria mostrar para eles que eles são amados e que eles são especiais para Deus. Porque antes de chegar na presidência, a minha casa era aberta todas as terças-feiras para a gente pregar a palavra para os surdos da minha igreja. E ali eu só queria fazer uma homenagem para eles, de dizer que eles eram importantes. E repercutiu mundialmente, graças a Deus, a gente conseguiu trabalhar por eles e hoje nós já fizemos muitas entregas para a comunidade surda no Brasil. E o que eu falei para o Senhor, apesar de ter passado por dois anos com muita dificuldade, me sentindo dentro de uma caixinha com depressão e tive vontade até de morrer e o Senhor, Ele me levou naquele momento para eu me enxergar dentro de um caixão e eu consegui sentir a dor das pessoas que eu mais amo, que são as minhas duas filhas e as minhas duas irmãs que eu criei como filha. E naquele dia o Senhor me despertou. E naquele dia eu falei, eu preciso orar, eu preciso jejuar pela minha vida, eu preciso jejuar pelo Brasil. E foi a partir desse dia que nós pegamos uma sala, um depósito, fizemos uma limpeza e trouxemos a presença do Senhor para aquele lugar. Porque antes de dormir no Alvorada e antes de dormir na Granja do Torto, nós oramos e consagramos aquele lugar ao Senhor. E depois nós começamos toda segunda-feira a jejuar e orar pelo Brasil, naquelas orações tão simples, sem entender como que é uma intercessão de verdade, pastor Antonieta, agora que o nosso mingau foi acrescentado mais uma colherzinha de maisena. E a gente ali na nossa inocência orando, mas como Deus na nossa inocência nos respondeu. E cada vez Ele ia nos mostrando e tirando e fazendo a sua faxina espiritual dentro daquele lugar. E a prova disso tudo foi que Deus nos fortaleceu e colocou pessoas para caminhar conosco. Trazendo a pastora Ezenete, uma intercessora, uma das mais importantes intercessoras da nossa nação. Eu até brinco com ela porque eu falo que eu acabei de chegar e já sentei na janela. Mas hoje ela tem estado conosco, tem nos ajudado a ter esse entendimento no mundo espiritual. E como Deus nos ajudou. Porque a gente começava a semana orando, jejuando pela nação. Quando chegava quinta, sexta-feira, a gente se arrastando, a gente achava que não ia mais conseguir. E na segunda-feira a gente ia se renovando. Cada segunda a gente se renovava e eu falava, ah Senhor, o Senhor não dá a sua porção diária. O Senhor tem nos dado a porção da semana para a gente poder continuar. E é uma guerra espiritual que nós estamos vivendo. E não é sobre um político, é sobre uma ideologia do bem contra o mal. É sobre o que Satanás quer fazer com a nossa nação. E nós oramos tanto, meus amados, para que esse momento chegasse. E infelizmente, muitos cristãos não estão enxergando. Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor. Que dobra os meus joelhos e tenha o entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você. Porque perfeito é só Jesus. E Jesus não agradou a todos. A gente tem orado, pastor Eliségio. Para que Deus tire as escamas dos olhos. Abre os ouvidos espirituais. Para que a igreja veja o momento que nós estamos vivendo. Que o Brasil é a última barreira para o comunismo. Mas nós cremos que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Porque o Brasil tem promessas de Deus. Seria muito bom se a gente tivesse ganhado no primeiro turno. Nós passamos um perrengue muito grande. Porque nós montamos uma torre de vigília na quarta-feira. E essa torre começou na quarta e foi até domingo com a pastora Zanete. E com intercessores das regiões. E nós ficamos ali dentro intercedendo. E orando. E nós passamos um momento. Onde o pezinho começa a afundar. E a gente fala, não, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Esse é um Brasil que tem promessa de ser celeiro de bênção para outras nações. E nós ficamos ali, orando. E depois a batalha mudou. E depois nós entendemos que a igreja não está preparada para viver o avivamento. E que a gente precisava desse segundo turno. Para acontecer o despertamento da igreja. Nunca se teve tanta marcha para Jesus no Brasil. Porque eu era da Divec. Morei 12 anos no Rio. E eu só participava de marcha para Jesus na Divec. Depois que eu fui para Brasília. Eu até perguntei. Falei, perguntei para uma pastora em Brasília. Pastora, é normal ter esse tanto de marcha? Não. Não é normal. Não é normal ter esse tanto de marcha. A igreja está se levantando. A igreja está se despertando. Se que acompanha o canal Cristão Também Pensa. E está precisando de uma renda extra. Dá uma olhada no depoimento da Jéssica. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Nascimento. Sou inscrita aqui do canal Cristão Também Pensa. E eu vim agradecer ao canal Cristão Também Pensa. Porque eu já consegui faturar mais de 1.200 reais. Apenas como renda extra. Então assim, de coração. Minha eterna gratidão. Assim como foi possível para a Jéssica. Será para você também. Se hoje você tem um celular conectado com a internet. E 30 minutinhos livres do seu dia. Você pode estar ganhando de 500 a 1.900 reais. trabalhando de casa de forma fácil e segura. Clica agora no primeiro link da descrição. E fale diretamente com Tom Dimas no WhatsApp dele. Que ele vai te mostrar tudo passo a passo. E nunca se esqueça. Cristão Também Pensa.